E aí, fala aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Ark. E hoje nós estamos aqui com mais um dos nossos amigos aqui, que vamos se aventurar até achar a nossa base novamente, que nós perdeu, né? Nós estávamos em uma aventura procurando o Rex, como sempre, e nós perdemos, e pela estrada encontramos um brinquedinho que nos vai dar bastante experiência para os nossos dinos. Mas antes, nada de mais, fala galerinha, beleza? Beleza, cara? E aí? Beleza, beleza. Bom, e aí? Como que vai acontecer? Quem vai dar o last? Ah, não, 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 não. Calma aí, calma aí, o Come Tripa tá nível 199. E aí? E não é inauguração, hein? Olha só. Tá, então prepara aí, que ele tá vindo, bichão, já. Ah, não, espera que eu vou atirar. Olha só pra vocês, tá no nosso... Eita, poxa. Sortei, bora, bora, bora. Simbora, simbora, bora fazer o, como dizer, o muro aqui, para não deixar eles matar os outros lá, cara. Não vou dar tiro, cara. Opa, simbora, simbora pra frente. Nossa, velho. Caraca. Olha só... E aí, olha que nível mesmo, ou, Caim? 64. 64. Nossa, cara. Pô, mexe galera, 173. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, deixa eu... Ah, opa, mas... Aí, pegou, você pegou, né? Foi. Nossa, olha só isso, galera. O que eu que dropou, cara? O que eu que dropou? Não, aqui não veio nada de bom, cara. O que que deu? Deu nada, não? Pelo menos eu dei só uma mordida nele. Mas vamos lá. 202. Olha essa cela pintada, cara, desse hex. 203. E essa cela pintada do hex. Nossa, 204. Que tá dentro do meu hex. 204. Eu peguei pra colocar o outro. Vamos, simbora agora upar, né? Olha só, galera, inauguração pra vocês, hein? O segundo hex nível 204. Lembrando que nós estamos jogando em um servidor oficial. Nossa, cara. 200, mano. Que coisa linda, meu. Aí, até eu evoluei de nível, cara. Nice. Deu bom. 73, hein? É, 72, cara. Olha só isso, galera. Dois hex. Já estamos com dois hex nível 200. Eita, poxa. Tem alguém dando tiro aí pra cima, hein? É um parasauro. Fiquei com medo dele. Ô, louco, cara. E aí, vamos seguir em direção à base. Como é que vai ser? Vamos continuar a caça pelo... É, eu quero um hex. ... terceiro hex. Achei, achei o alto alto, alto. O, louco, é um bônus. Pode vir, pode vir na frente aqui, seguindo o rio pra baixo. Pô, o que que tá acontecendo com o Tevão? O que que tá acontecendo com o Tevão? Parece que... Sei não. Cadê? Alpha Raptor, level... Ah, e antes de mais nada, se vê no vídeo porque é segundo o Rex, porque essa aqui eu pôo mais rápido porque ela foi pega o level mais alto. Ah, é verdade, galera. E como ela tem aquele burst de XP que a gente comentou no vídeo passado, é por isso que ela pegou o level mais forte. Se vocês não viram o vídeo do... Tomando o Rex, né? Pera, 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 pera que eu... Eu quero pá, eu quero pá aí, eu não vou deixar o bicho... Ok. Eu também, eu também. Se vocês não viram o vídeo, nós... Eita, poxa! Foi na seca, foi na seca, vai, 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 vai. Vai, ó o piteiro, ó o piteiro, ó o piteiro. Leg? Ó o piteiro, ó o piteiro. Não, ele avançou no piteiro com tudo. Ô, ela avançou no piteiro, cara. Bichão mesmo. Nossa. Toma os tiros. Ó, ele voltou, ele não tá morrendo não, poxa. Ô, ele tá aí, agora tá no caim. Matem, matem, matem. Ah, é o cusão. Ô, vai descer, vai descer do... Do tigre. Do piteiro, ó. Ah, ok. Então, se bora, que a gente vai. Desça, desça. Desça, desça. Ah, mano. Já foi, já foi. De boa, de boa. E aí, eu pôo algum nível, não? Tem mais de 5 vistas pra me pegar, galera. Acá, agora eu pôo. Tá com 36 mil de vida agora. Nossa, cara. De onde é que eu vou? De nossa. 38 mil de vida. 205. Lembrando, galera, que esse é o nosso segundo animal, né? Dino mais forte. Eita, caralho. Então, a base aqui quase tomou tiro, velho. Tem torrentia, né? Tá porra, tá? Aparecendo. Deixa eu ver. Ô, Dan, vamos subir aqui pela direita. Se a gente for direto, a gente chega na base aqui pela direita. A gente me explodou, não. Talvez a gente encontre o Rex. Ah, é verdade. Ah, é. Porque aquela hora não é isso. É, por aqui a gente não foi. Exato. A gente tá em busca do terceiro Rex a ser domado agora pra chegar a level 200 também. Exatamente. Galerinha, nós estamos preparando uma tropa. Tipo assim, talvez pode ser uma das maiores, mais pra frente, né? Pode ser uma das maiores guerras que vamos ter aqui no servidor oficial. Porém, vai demorar um pouco. Um pouco não, bastante, cara. Nós precisamos de pelo menos uns 15 membros, né? Ô, zumbi. Pra tentar pelo menos competir com eles. Eu não vou garantir, 15 a gente vai bater de igualdade. Pra superar eles, pelo fato deles já serem mais evoluídos e terem mais coisa, a gente vai pegar aí uns 20 pião pra derrubar aqui esses caras, viu? Mas lembrando que eles são maiores e mais fortes pelo tempo de servidor que eles têm. Não, exato. Mas eles também têm 16 pessoas. Ah, sim. Com certeza. É chinês, cara. É chinês no CT. É chinês. É chinês é grande em todo canto. Só não é lá embaixo, né, cara? Nem todo canto, né, Tevão? Tem uma situação aí que eles não são, não. Ah, é. Não, André. Deixa eu ver. Esqueci essa porta, hein? É, cara. Mas, assim, pra vocês terem uma noção, galera, eles têm mais de 16 dinos que, pelo menos eu vi, né? Mais de 16 dinos que eu contei. Assim, todos níveis 200 mais, galera. Então, assim, pra nós conseguir chegar, pelo menos, ao nível deles, né? Assim, chegar ao nível deles não vai ter como. Mas aproximar, pelo menos, nós vamos ter que ralar muito pra caramba, viu, cara? Haja kibe, viu? Haja kibe. É. Pior que é, Dan. Nós não falamos a quantidade de kibe que foi necessária pra tomar essa branca aqui, não, né? Ah, é verdade. Nós não citamos no vídeo anterior, né? É, nós gastamos em torno de 53 quilos pra tomar ela. Ah, é. Galera, se vocês não viu... E quanto tempo foi mesmo? 2 horas e 10 minutos. Se vocês não viu o vídeo, viu, a gente tá mandando a Cangor aqui, o link tá na descrição. É só vocês conferirem a playlist. Não só dele. Entre outros bichos, Tatu. Não, é uma porrada de coisa. Um zoológico, mano. Um dinossauro, cara. Oh, o Caim engrossou a voz. O que aconteceu aí, hein? Não, eu tô rouco, cara. Tô rouco. Ele quer parecer machinho no vídeo. Deve ser isso mesmo, cara. Ó, eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo, cara. É melhor parecer, né, viado e ser homem do que parecer homem e ser viado, cara. Ah, eu só acho que é um beijinho pra vocês, cara. Então, mais jeito. Não é, Dan? Não, você tá foda. Entra na linha. Tá, pra onde é que vocês estão indo? Nós vamos pra aqui, lá. Vamos subir de novo? Eu tô vendo no bico. Então, nós vamos rodar o mundo afora do ar, que aí, ver se a gente acha um novo rápido pra nós. A gente tá do outro lado do mar. É verdade, cara. Olha, só tem... Ali é o obelisco verde, galera. Mais pra frente, eu falei pra vocês que eu quero mostrar ainda pra vocês as casas do China, né, mas é meio arriscado, tipo assim, como eu citei no vídeo anterior. Meio não, é extremamente arriscado. Como eu citei nos vídeos anteriores, a base dele... Vou falar só um pouquinho, dá spoiler, né? A base deles é cercada de behemoth, e em cada behemoth tem uma a duas torrents. Então, já dá pra vocês ver o nível de dificuldade que vai ser pra nós tentar invadir a base deles. É, vai ser bem complicado aquilo ali. Ou, tem cada mega... Vai dar, vai dar certo. Tem cada construção top aqui, nossa, cara. Olha só isso. Bom na frente que eu tô sem estaminho. Eita... Não, tá raidado isso aí, essa base. Tá raidado, essa base. Mas olha só, cara. Olha só, eu tô muito lindo, cara. Olha aí. Olha só isso aqui, cara. Esse cara fez um xadrez aqui, mano. Não, adivinha quem é que deve ter raidado isso aqui? Ah, ô, pasté de flango. Não, pasté de flango. Ó, cara, que viagem isso aqui, mano. Ficou legal, cara. Ah, eles gastou um tempinho pra fechar isso aqui pro povo destruir. Ah, mas esse cara também... Esse cara é da Feb, né, irmão? Feb, é assim, é. É a Feb, cara. Eita. Por isso que eu tô falando, eu acho que o pessoal da Feb saiu do servidor, cara. Pois é, mano. Eu não vi mais nada no chat também, cara. Eu vi só aquele rex branco deles solto andando pra aquele lado de lá. Por isso que eu queria ir pra aquele lado de lá, poxa. Mas eles têm mais de uma base, não, cara? Sim, eles têm uma... Ô, Tevon, eu chamei no chat, ninguém respondeu. Eu tô olhando as duas bases deles que eu vi, tá tudo raidada. Você viu aquela próxima ao... Ao norte? Sim, raidada. Nossa, olha só. Tem tanto de madeira aqui. Nossa, cara, eu vou roubar é tudo. Não roubar não, roubar não. Não pode ver, cara. Você vai pegar. A chave não é roubar. Você só roubaria se eles pertencessem a alguém. Como foi raidada, tá aí. Olha o tanto de carro, mano. Pegar tudo, velho. Era um incentivo à roubadeira, não? Ah, galera, pra quem não tá entendendo, esse daqui era uma base de jogadores brasileiros. Então, assim... Talvez, talvez, pode ter restado só nós de jogadores brasileiros aqui no servidor. Ainda. Mas, quem sabe, mais pra frente, nós conseguirmos dominar o servidor. Vai ficar mais bacana ainda, hein. Nossa, cara. Achei três metal aqui na fornalha. Tamo rico, velho. Corre. Boa, mano. Valeu. Tem do Rambo, o cara escreveu aí, ó. Na placa. Seguindo o quê? Oi? Tem do Rambo, o cara escreveu na placa. Fim do Rambo? Tem do Rambo, o cara escreveu. Ah, tá. Cantinho do Rambo, dá. Entendi, entendi. Tem mais nada aí pra cima, não? Ah, cara, mas aí eles vacilaram aqui, velho. Eles usaram esse de pedra, não procuraram nem fechado metal. É, vacilaram mesmo, cara. É. Colocaram um monte de perremute aqui. E o problema é que eles estão muito perto dos chinos. Os chinos devem ter desgostado deles aqui. Ah, mas não é só eles que estão perto, não, viu? Não é só eles, não. Não, eu falo que é os piores, né? Ah, sim. Então, aqui, a gente vai voltar pra base pela esquerda ou vamos pra direita explorar mais o mapa? Acho que é por aqui, não? Que a gente não foi ainda. Não, por aí a gente volta pra base. Então, não é pra voltar, não? Aí que é questão, a gente tem que encontrar o Rex novo, né? Oh, achei um aqui, deixa eu ver o nível dele. Oh, não tem problema. O seu Rex tá... É da Web e é 178. Ele é branco, é branco de neve o nome. Não, é preto, é chihuahua. Calma aí, calma aí. Oh, zumbi, teu Rex tá sobrecarregado? Eu acho que tá no agressivo, cara. Eu acho que se não tiver no agressivo ele tá no... Não entendi que o Rex tá sobrecarregado aí, tipo, muita coisa. Não, não, tá leve, pô. Ah, então deixa eu colocar umas coisinhas aqui. Manda aí. E começou, começou a explosão. Oh, o bicho tá dando sozinho, cara. Aí o cara colocou no Wondering, deixou agressivo isso mesmo. Ah, acho que eles foram enraigados, cara. Ah, então eles acabaram, é, desistiram, tá? Foi, foi, deixaram no agressivo mesmo. Pergunta aí, Tevão, pergunta aí se o Feb acabou. Se ele acabou, a gente vai dar um pau nesse bicho aí pra ocupar os dois. Ué, né, toda hora que você acha um Rex 170 de bobeira, não? Bem que eles poderiam ter colocado pra pegar, né? Tipo assim, a opção de quem chegasse, pegasse. Verdade, cara. Isso, fala na tribo, boa, boa. Todo mundo vai responder, deixa eu responder aqui. Olha só o golfinho aqui. Aí, ó, acabou, pode matar o Rex aí. Responderam já, bora. Olha o tanto de golfinho aqui, coitados. Os vieram comer. Tem uma tartaruga atrás deles, cara. Ah, só acho que eu vou alimentar eles, né, velho? Pronto, pronto. Problema resolvido. É, o negócio é que você bateu neles no mato, mesmo assim eles voltam atrás de seis. Tá igual cachorro. É verdade. Tá no agressivo mesmo, cara. Sério? O cara deixou no Londres e no agressivo. Então, acidentalmente nós poderíamos passar aí do lado, né? É, sem querer, pode acontecer, né? Exatamente. Olha lá, ó, tem uns caras da... Opa, 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 opa. Não, 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 não. Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Ó, ele respondeu, hein? Vai responder pra ele? Hum, não sei, pô. Qualquer nada, deixa o base raidado aqui. Ah, eu acho que pode responder, tá bom? Responda, responda, responda você, pô. Só bota um yes aí, cara. Sim. Olha só, olha essa base que tá aí na frente. E de quem? De quem é? Ah, eu acho que foi aquela que foi raidada dos brasileiros. Legacy. Eternal Legacy. Ah, é? Oh, lembra lá do Legacy, lá, ou, Cristóvão? Tem que expulsar a gente do servidor? Eu acho que eles passaram por aqui, viu, cara? Passaram. Essa base é deles, cara. Eternal Legacy. Não, cara, porque Legacy é um nome muito usado, velho. Cadê vocês, cara? Estamos lá naquele, quase naquele mesmo canto, cara. Só que em direção ao vilisco vermelho. Vermelho ou vermelho? Vermelho, vermelho. Próximo a ele. Não, dispensado não. É daqui onde ele tá com o Sela. O outro que tava aqui não tava com o Sela, não. Não, mas ele tá com o Sela, ele tá com o Sela, esse aqui. Eu tô seguindo na Vila Praia aqui, cara, mas não tava pra achar vocês, não. Cara, aqui era uma puta base, viu? Tô indo pro lado contrário ao Obelife. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo vocês, achei. Olha essa base aqui, Cristóvão. Foi raidada, foi raidada. Vamos ver se tem alguma coisa lá dentro que pode levar também. Que podemos, não é roubar, é pegar. Sabotaram a tribo aqui. Aí, ó. Tem que falar onde é que tá. Caralho, até não. Dá coordenada do Rex pro cara, pô. Sacanagem. Ah, é sabotaram mesmo, cara. Parece que tá fechadinho os bagulho, não. Deixa eu olhar por aqui. Ah, não. Tá raidado mesmo. Tem algum lugar aberto aqui, mano. Olha lá, outro chihuahua lá. Dá coordenada pro cara. Pô, bem que esse cara aí, ó. Se estiver assistindo meu vídeo, ó, mano. Eu sou amigo dele da Steam, cara. Nem me responde. Exatamente. Por sua sorte, que o Dan é bonzinho. Porque eu queria matar seu Rex. É verdade, cara. Pronto, agora pelo menos nós estamos aliados pra atacar o Xing Ling. Ah, cara. Sacanagem, mano. Esse cara podia ter muito bem matado o Rex dele, cara. Ou talvez matou e ficou com dó deles. Vocês sabem como é que é BR, né, cara? Falando. Vamos, vamos continuar seguindo. Caralho, eu vejo no agressivo. Lascando tudo aqui, cara. Tá o plano pelo menos. Pô, mas bem que ia dar uma XP danada, hein, velho. Pô, Cris-Solvon, tá ligado? Lá na West 1, que a gente fez a base, que tipo assim, fez uma mega construção. Nós estamos cá perto, cara. Sim, eu sei. Ah. Lembra lá que nós fizemos a base lá e a galerinha não gostou do lugar. Sim, sim, que eu tava achando difícil, que não tinha água. Exatamente, cara. Em questão de água e várias coisas, nossa. Da água ou do spawn de Rex ridículo, que era em cima da casa? Não, era longe de água mesmo, cara. Era longe de água mesmo, cara. Eu lembro que nós fizemos uma vez, que é na praia, que tinha um spawn de reto em cima da base. Tá morto. Usar aqui. Peraí, cara. Peraí, peraí. Ah, eu vou entrar aqui inconsciente aqui, cara. Ah, o escorpião deve ter passado por ele. Nossa, nível 52 ainda. Tá morto ou inconsciente? Feb, é Feb. É Feb. Não, não, ataca não. Não, ataca não. Feb tá por aqui? Cuida pra não passar muito perto. O que é que fala com ele? Tá meio bobagem, Feb. Não passa perto dele não, correto, senão machuca o bicho, cara. Sim, senão pode passar perto. Próximo a ele. Pô, então a... Mas ele tá derrubado, como é? Que coisa é? Eu acho que eles tão subindo de novo, cara. Tá sendo tomado. Tá sendo tomado ele. Sim, sim, sim. Mas tem recursos dentro? Não tem, cara. Você jogava algum tal de Ghost? Você conhece, Adel? Jogava no DayZ? Não, não, não. Sim, sim, sim. Ele era daqui, cara. Ah, eu não sabia, não sabia quem é esse cara. É, só que eu não conheço. Eu já vi ele aqui dentro do chat aqui, pô. Tipo, quem tá assistindo aqui, cara, é a guild da gente e ela de vários jogos aí. Tem gente que a gente não conhece, não. Tipo, tem muita gente jogando, sabe? Bom, mas já fizemos várias diversões, então já ficou na noite. Já tá quase na hora de retornarmos pra base, né? Bom, galerinha, muito obrigado por fazer parte de mais um vídeo. E é nóis. Dá um tchau pra galerinha aí. É nóis. Falou. Valeu, galera. E... Fui.